Muito bem, a Cicite Esporte está ao lado de Luiz Carlos, japonês, supervisor do Vossen. Cicite Esporte, apresentação é minha, Carlos Perandré, direção de Bruna Fernandes. O time da PETA tem compromisso importante sábado, 16 horas, em Oswaldo Cruz, diante do Azulão. Prazer em receber aqui, japonês. Um abraço, Carlinho, ao pessoal do Assis, que está acompanhando a gente, o Assis City. O Vossen tem esse compromisso difícil, no domingo conseguiu a reabilitação contra a equipe da Santa Cruzense. Foi um grande jogo aí, do Luciano Baiano aqui no Estado Tonicão. E o Vossen conseguiu essa vitória, era arrancada aí, rumo à classificação. O vitória foi suada, hein? Foi, uma grande suada. A equipe da Santa Cruzense começou bem na partida, teve duas chances. O Vossen fez o primeiro, aí foi o segundo, o terceiro, foi consequência. Então, o Vossen está muito bem. E lembrando que na estreia do Luciano Baiano, lá em Andradina, eu tive todos os jogos do Vossen fora. Na era do Edson Vieira e também agora do Luciano Baiano. O Vossen foi muito bem em Andradina lá. Teve, perdeu três gols de cara. Tomou a única chance que o Andradina teve. Fez o gol. E também contra o Talentos 10, lá na abertura do segundo turno, lá em Marília. O Vossen foi prejudicado pela arbitragem. Teve um pênalti a favor da equipe do Talentos. E depois ele não deu para o Vossen. E no finalzinho acabamos tomando o segundo. E domingo aí, coroando com essa grande vitória, arrancada para a segunda fase. O japonês, o Keita retorna sábado diante de Oswaldo Cruz? Retorna com certeza. Ele foi julgado na segunda-feira à noite e já saiu o resultado. Ele foi absolvido pela Federação Paulista de Futebol. Volta ele o Iria Newton. Então, o Vossen não tem nenhuma baixa para jogar lá em Oswaldo Cruz. Inclusive, volta o Rafael também, que ficou quatro partidas fora de suspensão. A Federação foi muito cruel com ele. Ele foi expulso em Tupã. Aí ele cumpriu contra o Assisense. Depois contra o Andradina, contra o Talentos. E agora contra o Santa Cruzense. Então, o Rafael também é um reforço para esse jogo lá em Oswaldo Cruz. Bem, antes da décima rodada, a classificação apresenta o Oswaldo Cruz na liderança, líder, 17 pontos. Além dos 10, é o segundo colocado, 15 pontos. O Andradina está na terceira colocação, 14. O Santa Cruzense tem 14 pontos também na quarta colocação. O Atlético Assisense é o quinto colocado, 13. O Vossen tem 11, é o sexto colocado. O Tupã tem 10. E o Grêmio Prudente tem dois pontos ganhos. A próxima rodada marca Grêmio Prudente versus Tupã. Sábado, em Presidente Prudente, às 16. No mesmo horário, Oswaldo Cruz versus Vossen. No domingo, duas partidas. Em Santa Cruz, do Rio Parque, Santa Cruzense versus o time do Andradina, às 10 horas. No mesmo horário, no Tunicão aqui em Assis. Atlético Assisense versus Talento 10. Ainda dá, né, japonês? Na matemática, se o time conseguir resultados importantes nessas próximas rodadas, a chance de classificação é muito grande. É, o Vossen tem 15 pontos para disputar, né? São cinco partidos aí. Esse em Oswaldo Cruz, depois recebe aqui a equipe do Grêmio Prudente, depois recebe o Tupã com o comando do Vossen, depois é contra o Atlético Assisense aí, com o mando do Assisense, mas é aqui no estado do Tunicão. E depois se encerra contra o Andradina. Então, são 15 pontos aí. Se o Vossen conquistar aí, na média, mais ou menos esses 15 pontos aí, mais ou menos 12, 13, eu acho que o Vossen vai conseguir a classificação, porque os adversários aí vão jogar entre eles. Então, se o Vossen conseguir um grande resultado lá em Oswaldo Cruz, vai dar mais moral para a equipe, como é que você conhece aí, quem sabe a classificação vinha aí suado aí. E o Luciano Baiano lembra aí que o ano passado, quando ele foi técnico do Oswaldo Cruz, ele teve uma semelhança. Quando a equipe do Oswaldo Cruz acabou perdendo os pontos aí, ele foi chegando, chegando, e a equipe do Oswaldo Cruz classificou e deu trabalho na segunda fase, inclusive eliminando a gente aqui dentro do Tunicão. Agora ele está do nosso lado e vamos com tudo aí para conseguir a classificação. Vossen, você é o responsável pelo CT do clube? É, com certeza. A gente está ali há três meses ali no CT lá, a gente cuida de tudo ali, na parte de cozinha ali, que as cozinheiras fazem lá, a comida para os atletas lá, a gente que é responsável pela compra, e também lá pelos jogadores quando machuca. Então, a gente que cuida lá de tudo lá, tudo é responsável, a gente que comanda lá o CT lá, de manhã também, levando o pão para os atletas. Então, a gente está lá fazendo três meses nessa correria lá no CT da Cisdizio. Bem, depois dessa vitória aí contra o Andradina, Vossen entrou na briga novamente por uma das três vagas da próxima fase. É claro, vai jogar nesse sábado no Oswaldo Cruz, compromisso difícil, respeitando a equipe do Oswaldo Cruz, mas o Vossen vai com o objetivo de trazer o resultado positivo. Mas depois tem uma sequência de partidas em casa, e é o momento do torcedor voltar ao estádio, né, japonês? Com certeza. Aí só tem um porém, o Carlinhos. Eu estava conversando com o presidente Fábio, parece que ele vai pedir para a federação. Inclusive, esse jogo, na volta aqui, dia 17, parece que é a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. E esse jogo do Vossen estava marcado para o dia 17, às 10 horas. E a federação não consultou ninguém e mudou esse jogo do Vossen, não esse jogo, vários jogos, no sábado, 10 horas da manhã. Então, o Vossen tem até, acho que, agora dia 5, dia 6, para fazer a mudança, 10 dias antes. E vai mudar para a tarde, às 15 horas, aos 15h30, aqui no Estado Tônicão. Então, é um motivo a mais para o torcedor comparecer, que dia 17 não tem rodada. Então, 10 horas da manhã fica inviável, né? Muita gente trabalhando, fica difícil. Quem sabe, mudando para sábado à tarde, aí o torcedor pode voltar ao Estado Tônicão. Exato, tem uma chance até para a diretoria fazer novamente uma experiência, né? Sábado à tarde, de repente, pode surgir aí um horário interessante. É, quem sabe, der bastante gente aí, nesse sábado à tarde, que a maioria dos times, você prefere jogar sábado à tarde. Então, quem sabe, o Vossen se classificando aí, que pode ser uma alternativa aí, para a segunda fase. Pegar a carona com você, é difícil, eu sei que você tem muito compromisso, é difícil você participar aqui, no Assisite, hoje, nesse quadro, deu certo, então a gente aproveita a tua presença aqui para falar um pouquinho do futebol vaziano, até porque você é o responsável por marcar jogos das principais equipes de Assis, ou talvez, né, a maioria das equipes do futebol vaziano, japonês. Com certeza, a gente está aí na luta aí, no futebol vaziano, marcando os jogos no sábado à tarde aí, hoje já está chegando a vigésima, primeira rodada aí, então o pessoal sempre vai jogar no sábado à tarde aí, então o pessoal não larga a mão. Então, tem uma média de 30 jogos por semana, 32, então, agradecer todo o pessoal da imprensa aí, especial ao Assisite aí, quem vem dando a maior força aí também para a divulgação dos jogos, aí a gente faz a tabela, e se não fosse o pessoal aí da imprensa aí, da cidade de Assis, em especial ao Assisite aí, que sempre coloca as rodadas na sexta-feira para o pessoal acompanhar para ver onde que joga. Então, o pessoal tem batido futebol aí no sábado à tarde aí, tem agradado, não chega a ser um campeonato, né, mas chega aí um, o pessoal talvez gosta até mais do futebol vargiano que do amador. Então, quem sabe futuramente a gente vamos legalizar o futebol vargiano aí, quem sabe seja um negócio mais organizado futuramente aí. E a classificação? A classificação, o pessoal acompanha, sempre quem faz a classificação é o Giovanni lá da cidade de Candidomota, ele é o único que é responsável pela classificação. então, ele faz aí a classificação do futebol vargiano assim, no final do ano assim, não é assim aquela classificação para levar prêmios, nada, que a gente não tem condições de dar. O pessoal faz a classificação, motiva aí, aí o pessoal vai fazendo aí, vai motivando, fazer as partidas aí e para jogar e quem sabe chegar na frente lá e seja a equipe vencedora. Quem é o atual campeão? É o Napoli, o Napoli foi o ano passado e esse ano está na ponta ali também junto com a equipe do Expressinho, da Ponte Preta, o Vasco da Gama, tem a equipe de Palmital do Tiroli, tem a Candidomotense, tem várias equipes aí que disputam aí, estão na frente da classificação ali e uma missão honrosa para todas as equipes que disputam o futebol vargiano. Beleza, japonês, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Cicide. Com certeza, estamos aí, estamos torcendo aí para o Vossen também chegar na segunda fase aí também, o Atlético Assisense aí, um abraço ao Roberto que vem levando essa equipe no peito também aí, sozinho aí também, na raça aí também, como o Fábio também, junto com a sua diretoria e levando também, quem sabe, as duas equipes chegam à segunda fase. Então, é difícil, mas vamos torcer para uma das duas equipes, quem sabe as duas estarem na segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Maravilha, estou fechando aqui mais um vídeo aqui no canal Cicide, ouvindo o Luiz Carlos japonês, supervisor do Bordô e Branco, do Vossen, apresentação do Ricardo Esperandré, direção de Bruna Fernandes. Tchau, 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 tchau,